Olha aí pessoal, agora só quero saber de andar de kartcross, vim buscar ele aqui na garagem E, pé na estrada, aliás, pé na rua, na cidade Pela cidade de novo, eu vou lá para o sítio Vou ver se eu faço ali uma entrada do fio de ar ali, porque eu tô com medo de entrar água ali quando passar de lado de alguém ali acaba de jogar água de vez Aí eu vou bolar uma proteção ali Terceiro aqui ó Primeiro aqui Segundo aqui, aqui mesmo tem que estar descendo E aí 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 Essa aqui é outra avenida, só tem que sair duas avenidas, aí essa daqui ó, aqui eu vou entrar para o sítio, olha o sítio onde é, é na avenida, tem só a entrada aqui ó, olha o sítio onde é, é um sítio dentro da cidade né, aí aqui cai o sítio, porque a cidade era bem miudinha só para lá né, aí ela avançou para cá e passou pelo nosso, aqui deu só essa parte para cá da gente, lá embaixo daquele verde lá tem um rio, aí a propriedade só tem ainda esse restinho aqui e depois da cidade lá tem ainda um pedaço bom, mas para lá é um lago grande sabe, não tem nem como a gente usar a terra não, que fica mais alagado né, só no verão que, quando ele seco, dá para usar mais, e cheguei no sítio, o sítio dentro da cidade aí, para vocês viram aí , , , .